Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 3 do livro de Ruth. Aqui vemos que Deus é especialista em unir mulheres virtuosas e homens nobres que confiam nele. No caso, Noemi, a judia, e Ruth, a moabita, Ruth e Boaz. Casamento, neste capítulo fica mais uma vez afirmado isso, casamento é assunto sério. Boaz poderia ter se aproveitado da mulher fragilizada e vulnerável a seus pés, mas ele não era movido por impulsos. Esse é mais um capítulo que revela a bondade e a dignidade de um homem de Deus. Boaz e Ruth escolheram esperar e colheram as bênçãos dessa escolha. Façamos o mesmo. Se você é solteiro, se espelhe nesse procedimento deles. Dignidade, obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Verso 9 O resgatador estendia a capa sobre a resgatada. Jesus estende sua capa de justiça sobre os pecadores e os resgata. Verso 11 Todos sabiam que Ruth era mulher virtuosa. Caráter é mais importante que reputação, mas ambos são importantes. Há um testemunho bonito aqui a respeito de Ruth. Todos sabem que você é uma pessoa virtuosa. E a nosso respeito, será que todos também sabem que somos virtuosos? Ande com Jesus, a virtude em pessoa. Tenha comunhão com Ele. E assim, os traços de caráter de Jesus serão os seus. Você vai se espelhar nesse modelo santo. E com o tempo, você vai se assemelhar cada vez mais a Ele, a Jesus. Verso 14 Ruth ficou deitada aos pés de Boaz e ele não tocou nela. Era um homem nobre e respeitador. Como fazem falta homens assim no mundo de hoje? Que possamos nós ser honrados, respeitadores, bondosos, como foi Boaz. Versos 16 e 17 Além de cuidar de Ruth, Boaz se preocupou também com Noemi. O bom genro é gentil com os pais de sua pretendente. E verso 18 Assim como Boaz, Ruth tinha a virtude de saber esperar o momento certo para tudo. Saiba esperar para ter um futuro melhor, para ter uma vida melhor. Confie em Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o nosso resgatador e protetor.